Fala galera, que bom mais uma vez estar aqui recebendo vocês Espero que essa videoaula seja muito útil para vocês Hoje a gente vai estar aprendendo a fazer o acorde mais fácil do violão O acorde de Mi menor Na aula de hoje então, vamos estar aprendendo a fazer o acorde mais fácil, na minha opinião O acorde de Mi menor Buenas Aqui no braço do violão, a gente vai usar o dedo 1, o indicador, na corda 5, na casa 2 O dedo 2, na corda de baixo, na mesma casa Apenas esses dois dedos Na boca do violão, nós podemos tocar tanto da sexta corda até a primeira Podemos usar todas Sem exceção de nenhuma corda É isso então galera, até a próxima aula Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu joinha, deixar um comentário, alguma sugestão de música para a gente estar ensinando Eu irei responder todos vocês no meu e-mail, nas redes sociais Falando nisso, não me deixem de seguir nas redes sociais que vão aparecer Aqui em baixo E até a próxima aula Tchau 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 Tchau